Eu posso colocar aqui galera? Desculpa, eu vou mandar vocês aí. Galera, posso pôr essa câmera aqui? Com licença. Obrigado, valeu. Ele pensa que é a toa da Globo. Valeu, obrigado. O que você colocou nesses imagens não é? Petec Esporte Clube. Tem aqui o endereço na manhã? Ah, é o Petec Ode Tu. Ah, é o Petec Ode Tu, por favor. É o que você filmou ontem, eu vi só o final da... Sim, é porque eu não consigo lançar tudo nesse dia. Alguns vão na hora só pra dar as notícias, e outras a gente coloca depois que ele tá e tal. Esse aqui é o... Esse é o primeiro, sabe? É o primeiro? Não, não sei. Não sei, não gosto. Tchau, tchau. Rápido. 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 Obrigado. Não, 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 não. Acabou no meio. Claro que ele viu, que ele viu isso. Que ele viu assim? Olha lá. Acabou, deu, deu. 2-0. É só assim, vai acabar. Foi. Não passa muito bom, vai acabar. Tá bom. O Leandro tirou o que? 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 Não, não vai não, bora assim. Tirou o Alé. Tirou o set. É assim. A cada dois pontos. O Leandro tirou o que? O outro é o que eu fiz. O outro é o que eu fiz. O outro é o que eu fiz. A cada dois. Um, dois, três... Um, dois, três... Um, dois, três... TIE Brakes. Valendo uma vaga Nas finais da segunda classe Hoje um segundo set Com pontuação inédita Mais de 50 pontos A equipe de Breno, Juan E Wesley Estão na frente no tie-break 11 a 8 11 a 8 11 a 8 É, é gigante É, eu vou fazer o que, né? Tem defesa, mas meu pé tá ruim Qualquer pingadinha não consigo É, eu lembro É o tal do forão E às vezes tem gente estranha Já é duas potecas de esquerda Tentando um brinco, cara E aí E aí E aí Geralmente Algo é Ó. Pode ser o ultimo. Final de jogo. Foi no meio, foi isso aqui, foi dentro mais, isso aqui não pegou não, Juan. Não, 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 não. Não, 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 não. Placar 14x10, partida continua. O Bacar 14 e 11. Vai ser na sequência. Final de jogo. Aplausos. 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 Aplausos.